Aí? Meu GTA tá baixando também, Pujão. O senhor tá baixando também? Sim, tá em quanto, tio? O meu tá em 25, véi. Pô, galera, agora vocês vão ter que jogar GTA comigo, que não vai parar a internet, confia. Ô, cabelinho, viado, se tu jogar amanhã, meu GTA já vai baixar. Aí, se tu jogar amanhã, amanhã nós entra, pai. Mas amanhã, pai, nós vai criar nossa gangue. Eu, você e Juan, pai. Pai, nós vai parar a cidade. Então já é. Assaltar o banco, assaltar tudo. Como é que faz aqui pra escolher a roupa aqui? Tô na loja de roupa aqui, mano. Cadê? Tô na loja de roupa já? Eu tô na sua live. Que isso, mano? E agora? Ih, mano. Atenção, local sob ameaça. Qual foi o local? Local sobre ameaça? Oi? Tu viu que... que me ameaçaram aqui? Falaram o que pra você, pai? Falaram que o local tá sob ameaça. Qual foi dos caras? Vai me matar, mano? Sou morador, parceiro. Se eu tivesse aí, eu já ia ficar doido já uma hora dessa. Mas eu não gosto de ser ameaçado. Os caras... Ih, ó lá, mano. Chegou um carro aqui, ó. Fodeu. Aí, ó. Aí vai matar. Aí tu já sabe. Tô montando uma cocó pra você. Vem pra equis coisa. Só porque eu não tô na cidade. Não, ele tá buzinando. Faço o quê? Entra no carro, pai. E como é que entra? F. Aperta F. F? É. E agora, mano? Ô, cabelinho, pra tu falar, cuzão, eu acho que é N, né, Juan? N? É, aperta N aí pra tu falar com os caras. Alô? Alô. Ele ouviu? Sei lá, mano. Ai, porque ele tá uma barulha. Ô, mano, mano, esse cara de ligar a música do cara aí, mano. Bombado nenhum, mano. Pô, como é que falar com ele? Aperta N? N? Mano, esse cara tá me levando pra onde? Ele tá me sequestrando, mano. Aí, ó, te levou pra cocô. Eu falei, eu falei pra você, eu falei. Mas esse cara tá me... Socorro! Socorro! Eu falei pra você que esse cara tava no cocô. Que porra é essa de cocô? Cocô é galinha, boca. É covardia, pai. Covardia. Covardia, peguei a visão. Qual é, mano? Ô, cabelinho. E ela tá me expulsando. Aperta a SK, cabelinho. SK? É. E ela lá, meteu o pé, manda dar um tomar no cu do teu pai. Caralho, te botou no carro e te botou pra ralar? Papo ento. Aperta a SK aí, cuzão. Fala, ó, acho que ele não tá sabendo, porra. Fala pra ele como tu dá a volta. SK, mano. Tá, e agora? SK. Aí aperta ali, ó, em configurações. Ahn. Apertou? Calma aí. Aí vai ali, ó, bate papo. Ô, boca, não tem como eu jogar pelo meu controle do videogame, não? Não, mó ruim. Mó ruim. Tecrado eu não sei nada de trecado, tecrado não, mano, pô. Bota ali, bate papo. Bate papo? Aonde? Bate papo. Ali embaixo, ali, ó. Ali embaixo, ali, ó. Achei. Aí, ó, agora liga, tá vendo? Por isso que eu não tava ouvindo o cara, ó. Mas, mano... Liga. Como é que liga? Ah, ligado, pronto. Tá ligado, cabelinho? Aham. Aí, ó, mas ali tá desligado. Tá vendo ali, ó, microfone ativado? Tá desligado, tá vendo, cabelinho? Calma, eu já liguei, ô, Madre, porque eu tinha que ir como. Mas ali embaixo, ali, cabelinho, ó, microfone ativado, ó, falando, tá vendo? Ah, tá, calma aí, vai. E agora? Aí, ligou ele. Será que os caras tão me ouvindo? Voz ativa. Ali, ó. Fala aí, cabelinho, pra ver se o bagulho ali se mexe ali, ó. Ê, ê, ê. Tá saindo. Se mexeu? Saiu, se mexeu. Então, tá saindo, tá saindo. Então, é, é, deixa eu ver. Voz ativada. Eu acho que é você falando, o povo te ouve, pai. Tem que encontrar alguma pessoa. Agora dá esqui, esqui, esqui. Esqui, esqui, esqui. É, passa aí logo, filho. E agora? Não tem ninguém me ouvindo, não? Não, mas tem que chegar alguém pra ir pra você, né, seu puto? Olha lá, quando o senhor fala ali, o microfone aparece, né? Então, todo mundo tá te ouvindo. Quando fica vermelhinho ali, o povo te escuta. Ah, filho. Caralho, Cabrinho, o cara te humilhou, né? Botou dentro do carro e te botou aí, né, irmão? É, arrombado, filha da puta. É, sabe que o mundo gira, né, pai? Pai, amanhã se você entrar, amanhã não vai tá forte. Você vai ver como não vai tá. Mas tu não falou que domingo ninguém entra? Ih, ô, domingo ninguém entra. Não, domingo ninguém entra, mas... Esse cara não tem microfone, não. E aí, fala tu. Porra, cola aí, pô. Bora, bora, bora. Cola no carro. Ele tá falando, Cabelinho? Tá falando comigo aqui, ele. Vai me levar pra onde, Catu, cara? Porra, dá um rolê, rapazão. Conheci a cidade, pô. Ainda, agora sim, pô. Qual teu nome, cara? Meu nome? Jaiminho, teu, pai. É cocô, Cabelinho? É cocô, velho. Esse cara é filantra. É cocô, é covardia, velho. É cocô, é covardia, velho. Apeta G, Cabelinho. G, por causa de quê que o cara vai fazer comigo? Eu vou botar o cinto, pô. Pra ele não te jogar no carro, pô. Apeta G, pô. É cocô, pô. Esse cara é o cara, pô. Tá rindo de mim, pô. Qual foi? O que foi isso? Não, cara. Por causa de que eu tô ouvindo o Boca Kika, 0-9, ele tá falando de tu. Entendeu, entendeu. É meio maluco, né? Que zé, meio maluco? É muito, fi. Leva o cara numa loja de roupa aí, já, pô. É, bora na loja de roupa aí, pô. Botar o outfit dele. Ô, Boca, o cara vai me levar na loja de roupa aqui. Tranquilidade, eu vou escolher meu traje, mano. Ô, Cabelinho, se tu quiser, tem como tu, tipo, botar lá na configuração pra tu falar só apertando algum botão, entendeu? Mas, tipo, tu não falar e o cara te ouvir toda hora. Pô, Cabelinho. Oi. Ó, faz isso que ele falou agora pra ti. Tu vai no mesmo lugar que ele foi no bate-papo, tu vai colocar pressione pra falar. Tu tá falando tudo. Tudo que tu falar, ele vai escutar, tá ligado? Tá, pô. É, se tu quiser falar mal do cara, não dá, entendeu? Vai lá, paizão, vai lá trocar de roupa lá, mano. Oi. Vai aqui dentro, pai. Deixa eu acompanhar a cola aí. Bora lá. Caramba, mano. Tá de calça, tá de calça apertadinha, né? É, pode dividir os ovos. Aqui, paizão, ó. Aonde? Aonde? Aqui, aqui, onde eu tô aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui. Tá aqui? Tem o, tem o... Aí, paizão, agora troca tua roupa. Mete uma roupa de pitbull. Mas onde que eu escolho a roupa aqui? Tem... Tá vendo que não tem uma etiqueta com o tamanho E aí? Ah. Tá ligado? Pega a etiqueta com o tamanho E. Ah, peguei a visão. Pegou a visão? Aí. Mas aí, eu tenho quanto reais eu, cara? Pô, tu deve ter uma graninha aí. Dá pra tu trocar a roupa, tá suave? Vou lançar um colete, filho. Ó. Nossa, aqui também. Cabelinho, fica com o olho aberto com esse cara, meu pai. É o olho aberto, eu tô fechado. Os dois abertos. E aí, eu tô fazendo é merda aqui, filho. Você tá duro, pai, na cidade, pai. Tá duro. Tá sem dinheiro, pai. E ali? Só tô com 100 real, viado. Tô te falando. Tô te falando. Tá que se escolher aí, pai? Calma aí, mano. Aguarda. Primeira vez que eu tô jogando esse jogo aqui, você está aqui todo dia, mano. Aguarda. Muda a jaqueta, tá ligado? Não muda a camisa, não, mano. Muda a jaqueta. Jaqueta? Jaqueta. Não muda a camisa, não. Aí, ó. Jaqueta dele, vai procurando aí embaixo, aí, tá ligado? Pega as últimas etiquetas, as últimas. As últimas que é as mais bravas. Lá embaixo? É, lá embaixo, meu. A jaqueta lá de baixo. Ô, Cabelinho, tu tá apertando pra falar ou tá só falando? Tô só falando. Não fiz aquela configuração, não. Qual é, rapaziada? Aí, você está falando comigo aqui, mas eu tô falando com o Boca também. Pegou a visão? Entendeu, entendeu. Vai te falar. Sabe qual que é a boa? Tu tem controle da hora de falar e não falar, tá ligado? Não, mas eu não sei... Tem que dar uma olhada nisso aí. Ah, tá só... Eu não sei mexer ainda, não, velho. Tá de boa. Se quiser, eu te falo, Cusão. Deixa só tu escolher tua roupa aí. Tá. E ali, tem uma roupa aqui de astronauta, filho. Boa lada. Caralho, isso aí é doido, hein? E a calça? Escolhe o quê? A calça tem que ir passando pro lado aí que acha a calça. As etiquetas pro lado. Tá. Até a máscara tem, mano. Boa lada. Aqui, calça cheia. Será que tem calça do astronauta também, velho? Tem o kit completo, pô. Só procurar. Você gosta dessas roupas, né, cabelinho? Eu gosto, boca. Como é que fala? É alternativa? Que fala? Essa porra. Exótico, né? Achei. Caralho, tá de porra. Que copatia, filho. Aí, mano, me explica a configuração que é pra usar, tipo assim, só pra me apertar, pra me falar com vocês, entendeu? É, ó, tipo, paga aí as paradas, paga aí sua roupa que eu vou te falar agora, seu puto. Calma aí, boca. Cara, mas tu ficou lerdeu com essa roupa aí, pequeno? Fiquei lerdão? É, não ficou tipo cria não, pai. Eu, tipo, minha opinião, por exemplo, né? Não, depois eu boto uma de cria, deixa eu ficar assim igual maluco por enquanto, tá suave? É, porque as pessoas usam louco pra confundir o sábio, né? Caralho, tá de maluco, hein? Aperta aí, ESC aí, cabelinho. ESC. Eu tô só capacete. Aí vai lá em configurações, bate-papo. Hã. Aí vai ali, ó, tipo, desce. Ó, não tem ali voz ativada? Ali, ó, voz ativada. Lá embaixo, cabelinho, em falando. Pega a visão, hã. Hã, não, liga. Pressione pra falar. É, pressione pra falar, isso. Aí eu pressiono qual o botão? O N. N? N, eu acho. N, é, a letra N. Tá me ouvindo aí, mano? Aí, tipo, toda vez que tu vai falar, cabelinho, tu vai apertar o N. Aí vai ficar vermelho lá em cima. E aí, paizão? Fala, tu. Essa roupa mesmo, tu vai vestir? Por enquanto, eu vou ficar assim igual astronauta mesmo. Pegou a visão? Peguei a visão. Mas qual é que eu tô... Tem o intuito com essa roupa aí, paizão? O quê? Qual é que eu tô intuito com essa roupa aí? Sei lá, mano. Tô jogando. Tá de lerdão o bagulho, não? Tá de boa. A roupa... Tá de... Tá de lerdão. Tá de boa, parceiro. Tá de boa, parceiro. A roupa quer dizer nada, não. Tá mec. Tá mec, então. Se tu acha que tá de boa, então tá mec. Tá de boa. Depois eu venho aqui e troco de roupa, mano. Pra lá, pra lá. Que neurose é essa? Pra minha roupa. Não, porque, pô, todo mundo... Tô te falando que esse cara, ele tá montando a cocô pra você? É teu estilo, pô. Já quer arrumar uma briga com você porque é da sua roupa, paiz. Ah, assim tá mec, então. Qual foi o meu que tá aqui, senhor? Tô cismado, eu tô cismado. Isso é um novo, pô. É, não é, só pra ter, só pra ter, só pra ter. Tudo no teu tempo, astronauta. Vai na calma. Astronauta vai ficar me chamando assim, pô. Ué, mas pô, tu não falou teu nome, pô. Tu não falou teu nome, pô. Tu não falou teu nome também, pô. É, pô, vem cá, rapidão. Vem cá, rapidão. Caralho, vários carros. Brota aí, bora, bora só. Bora, o bagulho tá ficando louco aqui já. Ô, P.P., vem cá, tu. Entra no carro aí, entra no carro aí. Vem cá, vem cá, tu. Fala aqui, sobe aqui, vem cá. Fala, fala aí. Não, quer falar que eu tinha um bagulho aqui. Mas aí, tu vai falar teu nome ou como é que é? Ou a gente vai ter que te chamar de astronauta mesmo? É, tem que te ouvir aí, pô. Fala teu nome, teu vulgo, alguma coisa. O vulgo até apareceu, sabe quem sou eu, né? Quem que é tu? Que? Cabelinho, cara. Astronauta. Astronauta? Astronauta? Cabelinho, cabelinho, cara. Cadê o Boca, cadê o Boca? Cabelinho, então, teu nome. Aqui, pai, qual foi? Os caras também guardam lá no peito, eu tô aqui jogando. Caralho, astronauta, cabelinho, é mesmo? Astronauta, cabelinho, que ele ficou assim, lá, vambora. O que que tu falou, hein? Ô, cabelinho. Acho que os caras estão lá no peito. Oi, meu irmão, fala tu. Ô, Boca. Visão do cabelo, visão do cabelo. Fala tu. Fala tu o quê? Cadê o Muhammad? Viado, Muhammad, ele tá aí no carro com você, viado. Tá. Alô. Aham, aí é o Muhammad, chama aí ele pra tu ver. Alô, alô, voltou. Qual é o Muhammad? Qual que é? Ô, 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 cabelinho. Ô, irmão. Quer dizer, então, que o teu bug é cabelinho. Cabelinho, astronauta. Cabelinho, astronauta. Peguei a visão, deixa eu te perguntar. Vamos ver se tu chegou agora na cidade, pai. Cheguei agora, eu tô de volta. Ixi. Pra gente, a polícia, trazia? Ah, até que sacanagem, vai seguir nós dessa porra. Ô, ô. Qual foi, cabelinho? Te mataram, véi. Ô, que eu te mataram, cabelinho. Qual foi, véi? Me mataram. Eu falei que eu tava arrumando cocó pra você, você não acreditou, véi. Só apertar, só apertar. Ajuda aí, o menor aí, filho. Ô, paizinho. Caralho, eu tô do marco, tem que fazer o quê, velho? Eu tô do marco, tem que fazer o quê, velho? Exou, o cara. Exou, o cara tem que ver, né? Exou. Ah, ainda não, velho, qual foi? Tá na paz? Ô, me manda teu contato, meu menor. Qual foi? 012-001, chama aí. Eu falei pra você, velho, que os caras iam te matar. O cara morri, maneirinho morri, velho. Ah, não é possível, pô. Cabelinho, se você tá de brincadeira que não botou o cinto. Ô, 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 Jair, mim. Tem aquele bagulho lá do outro, o pessoal corre ou não? Tem, tem, tem. Eu faço respiração boca a boca. Ixi, papo, é do bônus aí, velho. É, respiração boca a boca é comigo mesmo. Ô, boca. Pode botar ele no chão. Oi. Isso aí, sim, você bagulho de cocô, velho. Olha o cabelo, hein. Porra, o astronauta cabelo é foda, hein, cara. Como é que os caras iam te matar assim do nada? Não sei, realmente que deixou os caras me matar, filho. Tá melhor, pois não. Hã? Vamos ver aqui se tá... Não, não, relaxa. Ó lá, ó, botando a boca na sua boca. Aí, paizão. Voltei, mano, obrigadão aí. E aí, cabelinho? Ah, né, gostou, cabelinho? E aí, cabelinho, qual que é o gosto da boca do pai? Entra aí, agora. Ixi. Sai fora, ó, pai. Que pato, hein, ô, Jairminho? Aí, cabelinho, entra aí, vou te ensinar um bagulho. Entra aí, irmã, já entrar já. Sempre quando tu entrar no carro, tu vai estar sem cinto, tá ligado? O G, tu coloca o cinto, o G. Peguei a visão, já é. Porque senão tu vai cair do carro se bater o carro, tá ligado? Peguei a visão. Sempre que lembrar que entrar no carro, tu tem que colocar o cinto. Peguei a visão? Peguei a visão. Ah, mas passa a visão aí, cabelinho. Chegou agora na cidade, pá. Por que que tu veio... Por que que tu veio em busca da cidade aqui, tá ligado? Veio fazer o quê, pá. Mano, eu vim em... Eu vim em Pomo, conheceu o bagulho, mano. Conheceu alguém daqui da cidade, não. Só o... O Mohamed. Peguei a visão? O Mohamed? Ah, peguei a visão, pai. Pretende fazer o quê aqui na cidade, aqui, cabelinho? Pô, mano. Estou conhecendo o jogo. Se eu jogar ainda não é direito, não. O que que vocês ficam fazendo aqui? A missão? O que que é, mano? Passa a visão, como é que é? Tá, pô. Está de rolê. Está de rolê. Está de rolê mesmo. Ih, qual foi? Ó, presta atenção. Vou te passar a fita, cabelinho. Tu é fechado com o errado, pai? Tchau, tchau. Tchau, tchau.